Fala galera, aqui é o Matheus. Nesse vídeo, opa! Nesse vídeo, a gente vai ensinar vocês a criar uma moção de concreto com o bloco que vocês quiserem. 10 gramas, sei lá. Ó, por mim eu vou fazer o bloco que eu quero, né? Vai ficar bonito. Minha mansão vai ser desse bloco. A minha, não precisa. Vidro da cor que vocês quiserem. Por mim vai ser esse azul. Aí vamos lá. É... Deixa eu lembrar, galera. Porta. Essa porta. E... Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar, cara. É... Vaso, 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 vaso. E isso, galera. Só esses itens aqui que estão na minha mão. Esse, esse e esse e esse. Mas esse daqui, ó. Às vezes pode ser de qualquer bloco que vocês quiserem. Bloco aleatório, só que o resto tem que ser tudo... Esse bloco que eu coloquei no chão, não precisa ser desse. Pode ser qualquer um. Tá bom, galera. Primeiro, a gente vai começar colocando uma porta. Colocar a porta no lugar que vocês quiserem. Vamos fazer um, dois e três. Do outro lado. Um, dois e três. Coloca mais um. Então é quatro, tá vendo? Quatro blocos. Deixa eu aumentar. Um. Dois. Três. Três, mas ainda não é. Quatro. Aí, quer fazer um telhado. Telhadinho, assim. Tá simples. Dá largura. Deixa eu só fazer aqui, ó. Vamos fazer de um, dois, três, quatro, cinco blocos que você vai puxar pra cá. Agora, depois dos cinco blocos, pega aqui no quinto bloco. Vai puxar. Com o ninho. E vou fazer assim. É uma moção simples de fazer. Tá vendo como é que tá ficando, galera? É assim que tem que tá ficando. Nessa forma aqui. Você vai começar a preencher assim. Do jeito que eu tô preenchendo. Pode preencher de um lado começo, de outro. Mas não é preenchendo. Pra ir ficando assim. Daqui a pouco eu volto. Galera, voltei. E vai ficar um quadrado desse jeito aqui, ó. Pode ser do bloco, se vocês quiserem. Lembrando. Agora, você vai puxar. Um, dois, três. Três blocos que são necessários. Quatro, na verdade. Eu vou colocar uma porta aqui, ó. Num lugar onde vocês fizeram. Deixar ele mais bonito. Depois que você aumentar esses quatro blocos. Você, de novo, vai vir aqui, ó. Vai começar. Ó. Nesse bloco aqui, vocês não colocam. Tá vendo, ó. Fica assim, com o espaço. Vai chovendo é melhor, porque dá pra ver. Agora eu vou contar com quantos blocos pra frente vocês vão colocar. Vocês vão colocar um, dois, três, quatro. Quanto eu não coloco esse, dá cinco. Então é quatro blocos. Agora você vai pegar sua vidraça. Vidraça, tá vendo? Tô com o vidraça. E agora, você vai pegar e vai passar aqui no canto. Você tá vendo? Ó. Já pega a sua flor aí, ó. Se você colocar assim, ó. Sua mansão tá praticamente feita. Se você quiser, você também pode fazer uns pilares, assim, ó. Por mim, eu quero fazer pra ficar mais realista. E aí, ó, tá assim, tá assim, pulando dois blocos, você coloca pilastra. Se você quiser colocar pilastra. Se você quiser. Porque agora você vai pegar... Você vai pegar aqui, ó, e vai começar a colocar alguns, quantos vocês quiserem, vasos, assim, ó. Eu só vou colocar dois mesmo. E agora vocês pegam a flor que vocês quiserem. Vou pegar essa. Ó, vou pegar essa. Opa. Essa. E essa. Pronto. Ainda não tá pronto. A gente vai colocar aqui, ó. Esse bloco. De luminário pra eles servirem. Você entra aqui dentro. E você vai colocar aqui, ó. Pronto, galera. Agora, se você quiser, você abre uma escadinha normal. Como eu. Eu vou fazer, né. Esse vídeo. Merece. Muitos likes. Então, galera. Já deixa o seu like. Que o vídeo já tá acabando. Você pode colocar escadas que você quiser. Mas eu quero colocar essa. E eu vou pegar o tapete. Eu vou vir aqui. Deixa eu só descer. Deixa eu quebrar esse bloco. Vou começar a colocar tapete, galera. Tapete. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Eu vou sair da minha mansão. Opa. Assim que ficou a minha mansão. Galera. Nesse vídeo. Já. Já foi. Se não for inscrito. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E agora eu fui. Então.